Música Dois homens foram presos na madrugada de hoje na capital após roubarem cerca de 2 mil reais de uma drogaria localizada na zona centro-sul de Manaus. Danivaldo Silva dos Santos Filho, de 29 anos, e Paulo de Melo Araújo, de 26, foram encontrados em via pública com uma sacola cheia de produtos fruto do roubo da drogaria. Os acusados teriam quebrado a fachada de vidro do estabelecimento comercial e a polícia foi acionada. Os dois homens foram presos em flagrante. Música